A frente das aulas, pessoal, a gente vai aprofundar na fisiologia, nas adipocinas, vamos falar sobre leptina, resistina, adiponeptina, sobre as citocinas. Então, isso aqui é um apanhado inicial sobre esse tecido. A gente vai ver com maior aprofundamento, não se preocupe, tá? Primeiramente, então, o tecido adiposo branco tem um perfil mais de armazenamento de energia. Ele é um tecido que armazena mais gordura, armazena triglicerídeo, também chamado triacilglicerol. Diferente, por exemplo, do tecido adiposo marrom, que tem um perfil mais de consumo de triacilglicerol e mais de termogênese. Então, o tecido adiposo branco é mais armazenamento, o tecido adiposo marrom é mais consumo e geração de calor. Bom, a molécula que é armazenada de modo majoritário nesse tecido é o triacilglicerol, também conhecido como triglicerídeo, que é formado pela união de um álcool chamado glicerol com três moléculas de ácidos graxos. Outra coisa importante é que o tecido adiposo branco também libera os ácidos graxos para o sangue. Então, o marrom consome mais, o branco armazena mais e pode liberar também esses ácidos graxos para o sangue. E é justamente isso que contribui, por exemplo, para os altos níveis de triglicerídeos que você encontra no indivíduo que é obeso, que tem muita obesidade visceral. Então, esse perfil de grande armazenamento e grande liberação por consumo é o que pode fazer com que a gordura branca seja maléfica, deteriore o perfil metabólico de um indivíduo obeso, principalmente com o maior depósito de gordura visceral. Então, já vai gravando esse conceito aqui, porque vai ser importante para entender futuramente como que a gordura branca visceral é maléfica para o indivíduo obeso, ok? Tem a ver justamente com esse perfil aqui, de liberação excessiva de ácidos graxos para o sangue, ok? Outra coisa importante é que o tecido adiposo branco é ele que sofre grande variação ao longo da vida. Então, quando uma pessoa ganha peso por meio de tecido gorduroso ou perde massa gordurosa, o que está variando de modo majoritário é justamente o tecido adiposo branco. E você pode perguntar, poxa, mas e o marrom? Não é assim? Não, a gente vai ver que é um perfil bem diferente em relação à sua variação ao longo da vida, em relação à sua formação e variação. Então, o que mais vai estar variando ao longo da nossa vida, quando a pessoa ganha peso, perde peso, é justamente o tecido adiposo branco, certo? Beleza. Olha, como a gente comentou aqui, pode ter, além da variação ao longo da vida, muito influenciada pela atividade física, pela dieta, ele também tem a distribuição variada no nosso corpo. A gente vai ver aqui as classificações. A gente vai encontrar tecido adiposo subcutâneo, tecido adiposo visceral, intratorássico, intraperitonial, extraperitonial, retroperitonial. Tem vários locais de deposição de gordura e cada local tem uma classificação específica. Beleza? Então, a gordura branca tem deposição variada no nosso corpo e também tem a sua formação, a sua deposição e consumo também bem variada ao longo da nossa vida.